Música Fala galera, tudo bem? Grande abraço pra todo mundo. Olha só, vocês lembram do Marcelo Hermes? É isso mesmo, o jornal Record de Portugal informa hoje que a negociação que levou o Marcelo Hermes para o Benfica está sendo investigada pela justiça. O Benfica alegou em abril de 2017 que pagou 2 milhões e 900 mil euros por intermediação para trazer o jogador do Grêmio para o Benfica. É importante destacar que o contrato de Marcelo Hermes acabou com o Grêmio em dezembro de 2016 e em janeiro de 2017, quando o mesmo foi para o Benfica, ele não tinha mais vínculo com o tricolor. A informação do jornal Record dá conta de que nos balanços oficiais do Benfica este valor de 2 milhões e 900 mil euros não está contabilizado. E mais, o Benfica alegou na oportunidade que gastou esse dinheiro. Nos balancetes do Grêmio, por óbvio, esse dinheiro também não conta já que o Grêmio se viu naquela oportunidade perdendo o jogador por fim de contrato ele não quis renovar o contrato, deu todo um embrólio vocês lembram que ele ficou seis meses aí sem jogar vinha sendo bastante aproveitado e depois ficou longe de ser aproveitado pela equipe do Grêmio. Chama atenção pelo valor elevado de 2 milhões e 900 mil euros na negociação até da oportunidade em abril de 2017. Tem uma publicação do jornal UOL aqui do Brasil dizendo que o Benfica confirmava o pagamento desse valor para intermediação desse negócio. Eu tentei em contato com algumas pessoas que se envolveram no negócio na época que optaram em não falar. Tentei em contato com o Grêmio também apenas para saber o parecer do clube dessa situação também não obtive resposta na manhã desta terça-feira sobre esta situação. Vamos observar como estará a situação da justiça portuguesa nos próximos dias para também saber o quanto esta situação está sendo envolvida na justiça local. Chama atenção que esta publicação me parece uma informação exclusiva do jornal Record sobre esta situação do Marcelo Hermes que também foi pouco aproveitado no Benfica depois jogou no Cruzeiro Marítimo de Portugal tinha uma boa carreira, uma boa projeção no Grêmio vinha muito bem teve aquele problema para ser mais aproveitado porque não renovava o seu contrato ali já dava demonstrações de que algumas coisas que intermediavam a própria situação de negócio do jogador não eram a ideal mas hoje o jornal Record informa aí esta investigação a publicação ainda da conta da estranheza do valor porque na época o Marcelo Hermes era apenas avaliado em 500 mil euros e o negociação teria sido envolvida de 2 milhões e 900 lembrando mais uma vez o nome do Grêmio é citado porque ele veio do Grêmio na oportunidade mas não aparece esses valores nos balanços do Grêmio também porque o Grêmio não tinha mais os direitos desse jogador já tinha o contrato dele acabado em dezembro de 2016 vamos observar os próximos capítulos desta situação grande abraço, até a próxima fui!